Grande parte da população de Belo Oriente no Vale do Aço busca entender a maldade de um homem que partiu para cima da mulher e teve a coragem de esfaqueá-la na noite de ontem. O feminicídio foi registrado no distrito de Perpétuo Socorro. Fernanda Carolina Silva de Oliveira foi atingida sete vezes. O suspeito de 38 anos está preso. Nas imagens gravadas por um celular, Fernanda Carolina Silva de Oliveira, de 36 anos, está no chão e é socorrida pelos vizinhos. Após ser esfaqueada por um homem, ela correu para a rua para pedir ajuda. A mulher foi levada a um hospital, mas não resistiu e morreu. O suspeito, segundo a polícia, é o marido, de 38 anos. De imediato, as viaturas se deslocaram até o local e identificaram que havia sido o companheiro dessa mulher que havia praticado esse crime. A vítima foi socorrida por populares até o hospital municipal de Perpétuo Socorro, onde foi constatado o óbito. Fernanda tinha dois filhos. Os vizinhos contaram à polícia que ela vivia a triste realidade da violência doméstica. Por duas vezes, registrou o boletim de ocorrência contra o marido. Em uma delas, chegou a sair da própria casa para se ver livre das agressões. Nesta terça-feira, o ciclo de violência contra a Fernanda chegou ao fim. Nós temos alguns registros anteriores, no ano de 2022 e 2023. Essa vítima chegou, em 2022, a sair de casa em razão dessas agressões. Foi para BH e depois resolveu voltar com o autor, aqui para Perpétuo Socorro. E as agressões continuaram. Em 2023, houve um outro evento também de violência doméstica, mas a vítima não tomou nenhuma providência, continuou com o autor e, na data de ontem, culminou nessa tragédia. De acordo com a PM, o marido de Fernanda foi encontrado em um matagal. Ele não resistiu à prisão. A faca usada no crime não foi encontrada. Após o crime, as equipes realizaram um rastreamento ali nas mediações e, após um tempo, chegaram informações de populares que o teriam visto passar por essa mata, por essa estrada, e repassaram essas informações para a Polícia Militar, que foi até o local, em uma região de mata. A equipe iniciou uma incursão nessa mata e, logo que entrou na mata, já deparou com esse autor deitado. Não houve resistência. Ele foi preso em flagrante e conduzido até a delegacia.